Esse azeite meu senhor, como todo azeite carrega o símbolo do teu espírito meu pai E por conta disso, ele é usado para ungir a cabeça da pessoa que crê na tua palavra E os teus sacerdotes meu pai, tiveram cuidado de trazerem este elemento aqui no templo Para levarem a saúde física, espiritual, econômica para todo o povo em todo o mundo Oh meu Deus, eles tenham as suas mãos abençoadas Os pastores, os bispos, os teus servos, obreiras, obreiros Todos aqueles que fazem parte do corpo da igreja universal do reino de Deus Tenham as suas mãos benditas meu pai Para serem usadas para abençoar aqueles que estão caídos, prostrados, desanimados Para curar o cego Para fazer o paralítico andar Para fazer o mudo falar, o surdo ouvir Para fazer levantar o morto Ressuscitar os mortos Para fazer a luz do evangelho chegar aos confins desta terra Para fazer notória a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade em todo o mundo Para que se saiba que só o Senhor é Deus Oh soberano de Israel Oh Deus todo poderoso Meu Deus e meu pai Nós teus servos, teus servos, teus sacerdotes Nos unimos nesta fé, nesta convicção Neste desejo meu pai, nesta determinação De passar para o povo que jaz nas trevas Aflito, ferido, cansado, sobrecarregado As ovelhas perdidas Venham ser livres, venham ser libertas Venham ser rescatadas, venham ser restauradas Oh meu Deus, faça-se grande a tua presença nesta terra Faça-se grande o teu nome neste planeta Faça-se meu pai, notória a tua presença Por onde quer que os teus servos forem Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo E todos os sacerdotes digam amém E graças a Deus Dia 13 de agosto, às 14 horas Na cidade de Hamamatsu No hall de eventos do X-City Na oportunidade, será distribuído o óleo sagrado gratuitamente Não perca esta oportunidade Dê um fim às tentativas Informações 053-413-1661 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL